Oi rapaziada ontem com mais um vídeo nesse vídeo que eu ensino você vai fazer essa festa aqui ó o drama é encontrar a estátua grotesca mano e é para se encontrar nos acolhinho do Valeu e ele mesmo é o primeiro esquema rapaziada ele sabe colocar o mais alto que tem mano e aí 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 em vez de você ficar procurando por aí que o seu tempo rapaziada e a menina deixa o like é no canal e compartilha com seu amigo aí a famosa resto rastro de um louco eu vou te achar mesmo de botar um negócio aí mas rapaziada Deus é nóis até o próximo vídeo